Quem afirma que faz somente o bem, desconhece a realidade e a razão Quem propaga ter Deus no coração, pode ter coração, mas Deus não tem Quem de roupas possui um armazém, faz questão por um taco de tecido Se por metro vender é mal medido, se por quilo comprar rouba balança E quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Abraão e Moisés foram fiéis, seguidores de Deus por toda vida E a caminho da terra prometida, foi primeiro Abraão, depois Moisés Mas se assim que Jesus botou os pés sobre a terra de Deus foi perseguido Torturado, amarrado e abatido como um boi quando chega na matança Quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Quem mais diz aleluia e maravilha, não pratica metade do que diz E quem critica o poder do seu país, se chegar ao poder também humilha Quem mais faz propaganda da partilha, é quem menos o pão tem dividido Quem de graça oferece um comprimido, quer ganhar a farmácia como herança E quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Quem se banha com gotas de água benta e do pecado da carne se inunda Tem a face da alma mais imunda do que mosca que em todo canto senta Quem se benze depois que se alimenta faz somente um sinal de agradecido Mas das vítimas da fome é esquecido e só se lembra de Deus quando deixa a pança Quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Quem só vai a uma missa se tiver uma roupa de grife pra vestir Um relógio do bom pra exibir, está longe demais do que Deus quer Quem mais diz eu só sou se Deus quiser, não faz nada por onde ser querido Traidor acha ruim quando é traído e um vai lá com acha ruim uma cobrança E quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Com fachada de justo toda hora, um ladrão passa a perna no seu sócio E quem se diz ser honesto no negócio, passa gato por lebre e vai embora O bandido que mata também chora no velório do próprio falecido E se for preso aparece outro bandido que o liberta pagando uma fiança Quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Na política, na seita, no esporte, os palácios se nutrem dos barracos E quem impunha a bandeira dos mais fracos, não resiste ao suborno do mais forte Quem comanda os sem roupa e sem transporte, não viaja de pé nem mal vestido E quem defende o menor desprotegido, nunca quis adotar uma criança E quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Paiva Neto parece uma lagarta, come antes da folha ficar pronta Pra ser feito o depósito numa conta, telefona pra gente e manda carta A igreja que quer que a gente parta, não quer ver seu tesouro repartido Pode até existir, mas eu duvido que exista algum santo com poupança Quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Quem mais tem é quem menos, diz eu posso me dispor a fazer uma ação boa Quem quer ser perdoado e não perdoa, é quem mais reza alto, Padre Nosso Vem a nós, é normal, mas vá ao vosso reino, é muito difícil ser ouvido E quem achar que tá salvo, tá perdido, que só gato esquecido na mudança E quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido Fazer arma que mata em um segundo, de calibre potente o homem sabe Mas não faz uma arma que acabe com a fome que mata meio mundo A barrota de lixo, o rio fundo, joga óleo no mar despoluído E vendo um pássaro cantar descontraído Ele enquanto não mata, não descansa Quem se julga de Deus a semelhança, não tem nada com Ele parecido